Paulinha, conta aí pra gente como é que tá, como é que será essa volta aí de Beyoncé aos palcos e os brasileiros vão poder acompanhar isso? Conta aí. É verdade, a gente ficou, quer dizer, a gente não né, quem tinha ingresso pro Coachella de 2017, ficou bastante decepcionado quando a Beyoncé cancelou as apresentações dela porque estava grávida de gêmeos, se lembra disso Edgar? E aí, eu acho que não por acaso, o Beyoncé marcou a sua volta exatamente no mesmo festival que começa hoje, daqui a nove horas, tá em contagem regressiva aqui a live do YouTube pro início do Coachella. A apresentação da Beyoncé, Ed, é um grande mistério, não saberemos o que ela preparou para essa volta aos palcos, os filhos nasceram em junho agora, então ela teve todo esse tempo pra repensar a sua volta, a gente sabe que a Beyoncé sempre gosta de impactar, né? A única coisa que se sabe é que ela contratou cem dançarinos novos e que tá treinando num lugar gigante aí pra apresentação. Acho que vai ser alguma coisa a se observar, não é Edgar? Se você não comprou o seu ingresso a 400 dólares, esgotado em menos de três horas pra assistir a Beyoncé, não estará lá em Índio, na Califórnia, pra conferir aí esse primeiro final de semana do Coachella. A boa notícia é que a gente vai poder assistir pelo YouTube. Como eu falei, nove horas, daqui a nove horas começam as lives, a gente vai ter quatro palcos simultâneos sendo exibidos ao vivo no YouTube. Eles fizeram um canal super legal que você consegue organizar a sua grade, quem você quer ver ao vivo, quem você não quer ver ao vivo ali. Vai ter até algumas apresentações que você vai poder encaixar o celular naquele óculos, sabe? De realidade virtual e poder observar, assim, em volta. E a da Beyoncé pra gente que tá aqui no Brasil, então vamos lá. Acontece de sábado pra domingo, só que é de madrugada. Então a partir das três horas da manhã, vocês poderão acompanhar ao vivo o show da Beyoncé. Probabilidade de até às cinco aí, né? Entre um atraso e outro. Agora, se você perder, depois você vai lá procurar no YouTube o que eles vão separar de oficial e também a galera, né? Porque hoje em dia todo mundo é uma mídia, todo mundo levanta ali seu celular e faz o seu ponto de vista exclusivo do show. E teremos Coachella esse final de semana e também o próximo, quando também teremos show da Beyoncé no outro sábado. Só que aí eles ainda não confirmaram quais serão as lives. As lives no YouTube, no canal oficial do festival, estão confirmadas para este final de semana. Então vocês aproveitem. Tem The Weeknd, tem Jamiroquay, tem também a Beyoncé e outras grandes atrações aí. Pra quem não gastou dinheiro, né, Edgar? Nada mal assistir uma live da volta de Beyoncé aos palcos. E ela que já é uma artista renomada, né, consagrada, tem toda essa curiosidade em torno, né, do cancelamento por conta da gravidez e agora a expectativa, né, depois de um ano. E o Coachella sempre tem participações especiais. Sim. Sempre rola de um artista tocar com outro, acontecer alguma coisa que a gente não tá esperando. Sim. Então não sei se não vale colocar um despertador pra acordar às três, sei lá, fica a dica. Boa, vamos lá, girando o assunto.